Podemos falar rapidinho sobre a minha estadia lá na Fazenda hoje? Porque muita gente está perguntando... Chico, vi que você... Estamos contando com isso. Chico, te vi meio estranho. Cara, faz alguns meses eu estou participando de uma campanha publicitária para um patrocinador que comprou uma campanha na Fazenda. É um dos patrocinadores master da Fazenda, um banco digital. E aí o que ele fez? Ele sorteou 10 clientes para levar para... No dia após a Fazenda, essas pessoas... Na noite, logo depois, essas pessoas dormiram lá. Ontem já dormiram lá. A Galisteu mostrou. E aí durante o dia elas iam lá fazer tudo o que acontece normalmente na Fazenda. com a participação especial de algumas sumidades, de alguns faróis da sociedade contemporânea, na qual humildemente eu fui incluso. E fiquei extremamente satisfeito com essa foto, essa canela. Mas daí... Daí estou lá, esse sou eu. Aí entrou lá também o... Entramos juntos, pegamos carona juntos. O Lucas, que ganhou o BBB, a Fazenda 11, se eu não me engano. Foi a 11 que ele ganhou. Aí a Elana, ex-BBB, e a Thaís Braz, ex-BBB. Aí, basicamente, o que a gente foi fazer lá foi também o Lucas voltar a viver essa emoção que ele viveu tão intensamente, porque ele foi o campeão. E aí, acho que a Elana e a Thaís foram lá fazer um reconhecimento do local, já pensando nas próximas temporadas. E eu tive a sorte. Eu tive a sorte, eu tive o prazer. Porque, para mim, qualquer coisa relacionada à televisão é como ir para a Disneyland. Eu amo, eu sou completamente apaixonado por esse universo. E eu sofro porque eu sou um cara envergonhado. Eu não sou um cara muito expansivo. E aí eu sofro, sabe, de saber que estão me filmando o tempo todo, meu Deus do céu, que tenso. Mas, ao mesmo tempo, foi muito legal. Obviamente, eu me neguei a fazer qualquer coisa com os animais. Mas fiquei observando, de perto. As pessoas realmente limparam as sujeiras. Elas realmente encheram o laguinho e tal. Tomaram punição, porque um cara tentou acender o forno a lenha, queimando um guardanapo. Ficou um cheiro na casa. A próxima temporada da Fazenda provavelmente estreia só em 2026, até conseguiram tirar o cheiro que ficou na casa. Mas daí é isso. Toda vez que... Enfim, eu adorei. E aí eu fiquei lá, sei lá, das seis da manhã até meio dia e meia, mais ou menos. Que era o tempo para dar tempo de eu ir para a gravação, para vir aqui. Depois tem outra coisa. Cara, me diverti muito. É óbvio que eu não sou a pessoa mais sociável do mundo. E eu não sou, tipo, uhu, pintão. Vocês me conhecem. Não é do meu feitio. E aí, algumas vezes, eu ficava com o olhar perdido. Sem qualquer sombredidor. Como naquela foto. Põe naquela foto. Essa hora eu estava pensando... Cara, como é que eu puxo assunto com esta cidadã ao meu lado? Pô, sabe? É normal, né? É normal. A gente fica o tempo todo nessa convulsão mental. Ela é muito gente boa, essa cidadã. Todo mundo que estava lá foram pessoas muito legais. Enfim, estão lá vivendo essa experiência. No final, acho que deve estar rolando agora uma prova comandada pela Adriana Galisteu. Em que um deles vai ganhar um grande prêmio, 100 mil reais. E é basicamente isso. Esclareci de um jeito meio sem graça, né? Mas esta é a minha verdade. Eu estou aqui. Eu vim aqui. Não foi para fazer amigos. Eu vim aqui para compartilhar a minha verdade com o povo. Tá bom. Eu tenho uma questão. Antes disso, você sempre falava. Ah, não vou participar de um reality show. Agora que você já teve um dia. Você mantém a sua opinião. Não participe de um reality show de jeito nenhum. Ou, pô, por que não? Passei um dia por essa experiência. Quem sabe? Ótimo, Pedro. Sabe por quê? Porque eu adorei. Fiquei com gostinho de quero mais. Porque quando eu comecei a criar intrigas. Que se Deus quiser, esse vídeo vai aparecer e eu vou publicar. Eu fiquei tentando fazer, sabe? Maldades. Eu fiquei tentando fazer. E aí eu consegui. Eu consegui entrar na mente de um cidadão chamado Abimael. Foi muito divertido e eu adorei. E aí depois, entrando na internet e vendo todas as pessoas arruinando minha vida. Eu falei, é aí. Legal, interessante. Eu gostei. Então, se me convidarem para algum reality show, hoje eu aceito. Olha. Show. Show. Estou aberto a convites. Show. Olha aí. Eu não me inscreveria. Atenção. Atenção, Kareli. Ou quem mais? Pensando agora em reality shows para você participar. Ou quem mais? É muito bom. Essa cena, por exemplo, é uma cena muito impactante da minha trajetória. É muito impactante. Eu vivi. Eu posso dizer que eu vivi. Tem vi. Vocês podem mostrar vídeo? Vamos ver vídeos, então. Vem, vem. Bora, bora. Na minha tinha aquela vaca doida lá, né? Você lembra dela? Caramba. Nossa, tinha uma vaca muito doida. O sol latejando na minha cara. Mas está fácil demais aqui, Diogo. Está indo o mansinho. Rapaz, tinha a ver que não apenava. Ela parava assim, ó. Eu falava, vai, cara, e ela não ia. Empacava a vaca. Empacava, empacava. Porra. Rendendo assunto, né? Conversando com as pessoas. Você tem uma pose de fazendeiro. Ela vai se filmando com o capim, né? De dar ordem, sabe? De dar ordem, gente. Vamos ver, pessoal. Tem que pôr um negocinho desse aqui, ó. Olha a ração. Vai ter uma peça. Porque ela já está muito... Está muito bem treinada essa aí. Tem que pôr a ração. Libera ele um pouquinho? É isso, viu? Está aqui me esperando. É isso. A raça é mãe dele ou são de famílias diferentes? Olha, eles até... Deixa... Foi uma pergunta que faz sentido. Sabe o que eu mais gostei desse vídeo? A minha decepção. Porque eu vi... O perfil da Fazenda coloca assim... Chico Barney e Lucas Viana ajudam os peões a colocarem a vaca para dentro. E aí eu dei play esperando o Chico Barney realmente cuidando de um animal. E o que eu recebi foi Chico Barney passeando no campo. Nossa, olha que belo lindinho do dia primaveril. Hum, eu não vou tocar nessa vaca. Não chegue perto de mim essa vaca. Estou apenas observando. Eu fiquei com muito medo. O tamanho do touro, cara, é um negócio absurdo. Mas... Não, mas peraí. Eu estava dando um apoio moral ali. Eu estava ali ajudando psicologicamente as pessoas. Deixando aquele momento um pouco mais natural. Ah, é primo ou é filho? É vinho ou vinagre? A gente vai conversando um pouco para deixar o negócio mais natural. Tudo bem, Chico. A vaca não precisou de nada. Tudo bem. Tranquilo. Eu votaria em você, Chico. O bezerro mamou intensamente. Foi até difícil tirar o bezerro. A vaca é mãe dele ou são de famílias diferentes? Tá, tá bom. O que você ia falar para a gente? Eu votaria em você. Que eu votaria em você, porque eu acho que você está empurrando as tarefas para as outras pessoas da casa. E apenas achando que a vida é passear, ficar deitado no sofá e ir para a piscina. E observar os outros trabalhando. Então, acho que você não tem um espírito de confinamento do jogo. Essa é a minha justificativa. Você não... Tá bom. Tá bom. Um apoio a menos. Né? Sinto muito. Desculpa. Desculpa decepcionar. Tem outro vídeo? Tá bom. Ontem. É o pavão, gente. É, não é nem isso, não. Chegou a Débora. Ele leva... Chegou a Débora? Ah, aquela que estava no programa. Comida para os hospitais, né? Que Débora! As pessoas... Legal. Então... Eu fiquei decepcionado. Chico, ontem. Chico, a gente passou o dia questionando... Quem foi essa pessoa que perguntou que Débora? Que absurdo! Não sabe quem é a Débora? Sim, sim. Eu fiquei muito decepcionado também. Mas daí depois eu falo... Eu contextualizo e ela fala... Ah, aquela que estava lá? Lá. Não aqui. É, exato. Esse problema geográfico também. Nós estamos... Nós estamos...